Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunho de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Bar e muda as regras de novo, para você continuar pontuando o livelo. O que vem pela frente é sobre esse assunto, que iremos tratar aqui no canal hoje. Vocês devem ter visto uma enxurrada de reclamações que o Banco Bar e deu don't grade nos seus clientes do cartão Elo Grafite para o Elo Bar e é nacional, um cartão praticamente sem vantagem nenhuma junto à bandeira Elo nacional. Só que os clientes que se mantiveram com o cartão Elo Grafite e os clientes que estão recebendo o Elo Grafite através do link de crédito, através de investimentos com o Banco Bar e receberam uma notificação, uma nota do bar no seu e-mail com as mudanças que vão acontecer a partir de agora. E aí nós vamos entender um pouquinho sobre essas mudanças. Um de nossos membros recebeu essa notificação, onde diz o seguinte, E se cada dólar usado no seu cartão de crédito pudesse ser transformado em produtos, serviços, viagens, experiências e até cashback? Com o seu Bar e Elo Grafite isso é possível. Saiba como? Cadastre-se de maneira gratuita no site ou aplicativo da Livelo. Receba um ponto a cada um dólar gasto usando seu Bar e Elo Grafite na função crédito. Troque como você quiser. Aqui ele está se referindo ao programa da Livelo, esse daqui eu estou mostrando para vocês, onde que deu o Shopping Livelo, um dos melhores programas do Brasil em troca de produtos, milhagens aéreas e até mesmo o cashback que você pode vender, no caso, os seus pontos para a Livelo, que a Livelo compra os seus pontos por cashback. Geralmente mil pontos equivale a 15 reais. Está bem ruim o milheiro que a Livelo está comprando. Existem outras formas de você ganhar dinheiro e pontos. Aqui no canal temos vários vídeos explicando sobre essa situação. Continuando a nota, você também pode transferir seus pontos para programas aéreos, de hotéis ou de outros parceiros que proporcionam a você a viagem dos seus sonhos. Essas vantagens a partir do dia 18 de novembro de 2022 passarão a estar disponíveis apenas aos clientes do cartão Bari que cumprirem um dos seguintes critérios. Então, eles lançaram aí duas estratégias para que os clientes consigam atingi-las. E caso você atinja uma, não é necessário ter a outra. Ou quiser ter as duas, não tem nenhum problema, conforme eu vou mostrar para vocês agora. Efetuar o pagamento da fatura na quantia mínima de R$750 no mês de referência. Ou seja, a fatura precisa estar fechada entre R$750 o valor ou mais para que você pontue um ponto a cada um dólar gasto. Caso você não atinja essa meta, esse valor mínimo de R$750 por mês na fatura, naquele mês que você não atingir a fatura, você não vai ganhar pontos Livelo. Ou seja, se você pagar a fatura R$600, não pontua nenhum ponto Livelo. Se você pontuar R$700 cramados, não pontua Livelo. Mas, se você bater R$750 ou mais, a cada um dólar equivale então a um ponto Livelo. E a segunda proposta do Banco Bari para que você continue pontuando também, dá a seguinte forma. Ter no mínimo R$15.000 em aplicações na data do pagamento da fatura. Ou seja, quando fechou a fatura, você fez o pagamento da fatura, então os R$15.000 está aplicado, você pontua Livelo. Retirou o dinheiro, fechou a fatura, não tem R$15.000, não bateu R$750.000, não pontua Livelo. Certo? Então, bateu R$750 ou mais, pontua Livelo. Ou R$15.000 aplicado, pontua Livelo. Cadastre-se agora para aproveitar todas as vantagens. Tem mais de R$800.000 itens esperando por você. Clique aqui. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. E eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda. Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Bem, eu fui um dos primeiros também aqui a trazer para vocês esse cartão, esse banco aqui no canal. Quando o Bari começou a disponibilizar esse cartão, o cartão Elo Banco Bari Grafite, todo mundo recebeu esse cartão. E do nada, o banco, sem nenhuma comunicação com seus clientes, deram o downgrade praticamente para quase todos. Não 100%, que muitos continuaram com o cartão Elo Grafite. Mas os clientes que tinham emite abaixo de R$3.000, praticamente todos tiveram redução do cartão para o downgrade, o Elo Bari Nacional, um cartão que não tem serventia nenhuma. E aí o que aconteceu? Muitas reclamações no Reclame Aqui, Consumidor.gov, houve uma enxurrada de cancelamentos e tudo mais. Chegaram aqui no canal muitas reclamações desse banco. Esse banco tem como sede lá em Curitiba, o Banco Bari. E eles começaram ali, através de financiamento imobiliário, levando a portabilidade do financiamento para eles. E aí, naquela ocasião, os clientes que fizessem a portabilidade do imóvel com eles, até R$1.000.000, por exemplo, tinha esse limite aplicado no cartão. Ou seja, eles davam para você um limite como garantia. Eles começaram de uma proposta, que você poderia colocar o imóvel como garantia. E essa garantia do imóvel dava para você um limite de até R$1.000.000 no cartão de crédito, o Elo Grafite. Então, começou dessa forma, deve ter crescido muito as suas propostas junto ao Banco Bari. E logo em seguida, eles vieram com o cartão para todos os clientes, abrindo uma conta digital para todos os clientes com o Elo Grafite. Liberando alguns limites de R$1.500, R$2.000, R$3.000, R$9.000. Não muito mais que isso. E os clientes, então, começaram a ter esse benefício com o cartão sem anuidade nenhuma, que é um cartão muito bom, o Elo Grafite. Geralmente, esse cartão pontua, por exemplo, no Banco Brasil, Bradesco e Caixa Econômica, entre 1.4 até 1.6, 1.7, dependendo da instituição financeira. E no Banco Bari, ele vem aí com uma pontuação mínima, porém sem anuidade nenhuma e com os benefícios que estão transferidos para o Nivela. Então, você imagina, você tem um cartão de crédito Elo Grafite, que pontua 1 ponto por dólar gasto, sem anuidade o cartão. Elo Flex, vários benefícios que você pode modelar junto ao Elo Flex, igual eu estou mostrando para vocês aqui. Garantia estendida, você pode modelar aí, por exemplo, o PET, serviços de viagem, seguros, você tem serviços de residência, encanador, eletricista, entre outros mais. Junto ao Elo Flex. Então, é um cartão bom. Agora, com essa modalidade, com essa mudança, dando ao cliente uma obrigação, ou você gasta R$750,00, ou você me dá R$15.000, ou você não tem pontos aí. Isso aí não vai agradar muita gente também, não. Vai continuar sendo um cartão aí, praticamente um dos piores do mercado aí também, com essa postura do Banco Bari em colocar uma regra para você gastar R$750.000 para ganhar os pontos, ou me dê R$15.000,00 para ganhar os pontos, né? É mais ou menos isso, né? Se você me der R$10.000,00 de investimento, praticamente você não vai ganhar ponto nenhum, e se você não gastar R$750,00, você também não vai ganhar ponto nenhum. No entanto, se eu fizer uma comparação com vocês aqui, vocês vão ver que é uma desvantagem ter esse cartão. Vamos lá. No Banco Original, por exemplo, se você tiver R$8.000,00, você isenta a anuidade do Black. E o Black do Original pontua 1.2 cashback. Se nós falarmos de que você vai gastar R$750,00 para ganhar um ponto, não é ruim, não é ruim, né? Porque quem tem um cartão, por exemplo, nível Platinum, igual o Elo Graffiti, as pessoas gastam esse valor. Teoricamente, R$750,00 não é um valor tão exorbitante que a pessoa não gastaria para ganhar um ponto, né? O que chama atenção aqui é os R$15.000,00, né? Se o cara realmente não gastar os R$750,00 e não tem R$15.000,00, não pontua. Então, teoricamente, você é obrigado a gastar R$750,00 para pontuar um ponto. Ou, se você não pontuar um ponto e gastar, por exemplo, R$650,00, R$700,00, você vai deixar para o banco essa margem dos pontos para eles. Então, o banco não dá tiro sem nó. Então, se eles colocaram uma margem de R$750,00 de gastos mensais, é porque eles sabem que muitos clientes chegam próximo desse valor ou passam desse valor e é factível, então, a pontuação para esse cartão. Agora, basta você fazer uma reflexão. Você gasta todo mês R$750,00? Você gasta por ano R$9.000,00 nesse cartão? Você precisa fazer uma reflexão. Só para você ter uma ideia, se você gastar R$9.000,00 por ano, no cartão Elo Graffiti do Banco Bari, com o dólar de R$5.4,00, você teria essa pontuação. Dá uma olhadinha. R$1.666,00 pontos. Ou seja, cairia na conta da Livelo R$1.666,00 pontos. Se você falar que você poderia esperar uma promoção para transferir esses pontos, você teria, então, R$3.332,00 pontos em uma promoção bonificada de 100%. Com R$3.332,00 pontos, se você falar em valores, quanto que valeria essas milhas, a, por exemplo, a Livelo te paga R$15,00 o milheiro. Então, nós estamos falando de R$3.015,00, R$30,00, R$45,00. Então, você ganharia durante um ano R$45,00 com esse cartão do Banco Bari, se você, então, gastar R$9.000,00. Isso vendendo para a própria Livelo. Mas, se você falar em trocar por alguns produtos, por exemplo, você pode comprar um jogo de cama, jogo de cama, mesa e banho, com três toalhas, duas de rosto. Então, é o que você conseguiria tirar por ano com esse cartão do Banco Bari, teoricamente, se você gastar R$750,00 por mês. Tá certo? Então, está aí para vocês as mudanças do cartão do Banco Bari. Eu não achei legal, não. Achei que não tem tanta vantagem ter esse cartão com essas regrinhas que eles colocaram, ainda mais uma pontuação dessa, que é um ponto por cada dólar, gás, que o dólar está nas alturas. Então, está aí para vocês, referente ao Banco Bari, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Diego Clécio, um grande abraço. Fabia Santos, um grande abraço. Antônio Gomes, um grande abraço. Adilson Nascimento, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.